A CIDADE NO BRASIL Sempre fui muito individualista, muito fechado à volta das minhas coisas e, portanto, passava largas horas só em contemplação. Aquilo que eu conseguia ver era, curiosamente, a chama que estava acesa no topo de uma chaminé e toda a parte industrial que estava à volta. E isso era a minha imagem de contemplação, onde eu via as formas mais puras. Portanto, aquilo trazia-me a mim, no fundo, todo o imaginário de uma vida futura. De uma vida futura porquê? Porque aquilo, para mim, era a tecnologia, era o futuro. E, realmente, assim o foi. Porque, curiosamente, daquela imagem do meu quarto, acabou por ser uma realidade na minha profissão. Veio a transformar-se na zona onde hoje é a Expo 98 e onde eu comecei a trabalhar. Fui o diretor do plano na Expo 98 e trabalhei exatamente no espaço onde está esta torre. A minha vida foi conduzida exatamente para o mesmo momento onde eu comecei a contemplar as primeiras formas arquitetónicas. Leituras Fiatónicas Amém Craig Obrigado.